Cacemes e Funtrabi demonstraram equilíbrio nos primeiros movimentos. O time da Cacemes pressionou até chegar ao primeiro gol com Danilo Bonilha. O segundo gol não demorou a sair. Aproveitando falha da zaga, Rodrigo Nogueira completou para o gol. O primeiro tempo terminou com a vitória parcial da Cacemes. No segundo tempo, a Cacemes manteve o ritmo e chegou ao terceiro gol com Leonardo Salazar. A Funtrabi ensaiou a reação e diminuiu com Cleiton Monteiro. O quarto gol da Cacemes veio logo a seguir e foi marcado por Rafael Bezerra. A Cacemes continuou atacando até que Danilo Bonilha mais uma vez marcou o seu gol, o quinto da partida. Danilo Bonilha da Cacemes falando a respeito desse jogo, um resultado que veio em boa hora para vocês, hein? A gente tem um começo de campeonato e a gente está tentando ficar mais focado no campeonato, que é um campeonato difícil esse ano. E vamos lá, vamos ver se a gente consegue alcançar o título que a gente não tem ainda. A Cacemes continuava dominando a partida e o sexto gol foi questão de tempo, marcado por Rafael Bezerra. Final de jogo, goleada da Cacemes por 5 a 1. Se o time não se encontrou em campo, o que houve? Foi falta de entrosamento, né? Primeira vez que eles estão jogando juntos, né? Então não se encontrou, então não tinha o que fazer dentro do campo, né? O time ficou perdido, vai fazer o quê? Dá para recuperar na sua opinião? Eu creio que sim, no próximo jogo, cada jogo é um jogo, como diz, né? Então eu creio que dê para recuperar sim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho